Olá, meus amigos das redes sociais, eu estou aqui em Brasília, na frente do Superior Tribunal de Justiça. Acabei de participar de uma reunião com o ministro Napoleão. Essa reunião foi para trabalhar pela transparência do nosso legislativo. Nós temos, infelizmente, uma decisão judicial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que impossibilita a divulgação do nome do servidor juntamente com o salário do nosso legislativo. Nós viemos aqui pedir para que o ministro coloque em pauta o julgamento do nosso recurso para que a gente possa dar mais transparência ao nosso legislativo divulgando o nome do servidor com o salário do lado. Legislativo forte e próximo da população se faz com transparência. E é isso que nós estamos lutando na nossa Assembleia de São Paulo. E é isso que nós estamos lutando na nossa Assembleia de São Paulo.